Você tá uma pirata de rolar. Pessoal da Nádia, eu tô livre, hein? Aê, menino! Aê, menino! Aê, menino! Quem sabe mais? Para, para, para! Perê, perê, perê! Para, para, para! Perê, perê, perê! Para, para, para! Para, para, para! Perê, perê, perê! Você é o óculos do teu amado. Você é o óculos do teu amado. – Aê, menino! – Aê, menino! – Aê, menino, aê, menino! – Aê, menino! – Aê, menino! E quando eu te pegar, você vai ter uma rosa. Vai ficar doidinha, vai ter uma rosa. E quando eu te pegar, você vai ter uma rosa. Foi a menina do que a gente permessa Que fez a menina do que eu adorbo Eu sou eu que eu sei Como me manda com ele A voce sabe como me mandou Mas eu só procurava Depois de fazer sai Pra que ele agradecer A que ele não me fez Eu não quero que ele tenha Pra que ele não me fez Eu não me engano Sim, 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 sim Aeêêêêêêêê Se jantar, a novidade e você E quando eu te despeguei, você vai cuidar da rua Só se olhar na rua E quando eu te despeguei, você vai cuidar da rua Oito de alegria, oito de abertura Oito de alegria, o cara é diferente Venho sempre lá pra tirar a sua A caixa está subindo, a nave tem uma estrela O rima despejando, só vai dar eu e você Vem aqui, vamos fazer Para, 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 bebe, bebe Para, 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 bebe, bebe Para, 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 bebe, bebe 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 Para, bebe Para, bebe Vai Zumba, vai Zumba, vai Zumba, vai Zumba